O que é que Campina tem? O que é que Campina tem? De buique passando por Arco Verde, chegando em Cruzeiro do Nordeste e Sertânia e indo para Monteiro com destino a Campina Grande. Essa é a rodovia com destino a Monteiro. Eu e meu neto Samuel estamos aqui. Música Bem gente, a gente está aqui com parceiro de Monteiro com destino a Sumer até chegarmos em Campina Grande, que é esse o nosso objetivo. Então eu e meu neto Samuel estamos nessa empreitada, nessa aventura, né? de ir a Campina Grande neste momento. E a gente já vem de buique passando aqui por Monteiro, depois Sumer. E lá a gente chega a Campina Grande. É isso? Música 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 Bem gente, estamos passando por Sumer. Sumer é uma cidadezinha da Paraíba, mas é uma cidade bem evoluída. Aqui tem praticamente de tudo. Vamos em frente. Música 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 Esse percurso escolhido passando por Sertânia demora, fora de Buique, que é a Campina Grande, uma média de três horas. Daqui de Sumer a gente ainda vai rodar talvez umas duas horas por aí. Vamos que vamos! Música 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 Eita menino, eis que finalmente chegamos em Campina Grande. Nosso objetivo. Música 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 Finalmente no centro de Campina, eu, meu filho Delcinho, meus netos e Paula, dando um passeio, não é? E estamos aí em frente do Museu de Arte Popular de Campina Grande. Um museu excelente. Bem, gente, estou aqui em Campina Grande, diretamente do estado da Paraíba. Esta é uma grande cidade, estamos aqui em frente do Museu de Arte Popular da Paraíba. Campina Grande é a segunda maior cidade do estado da Paraíba em população, em economia também. Tem uma economia pujante, uma economia voltada para a prestação de serviços, a indústria e o comércio. Então, Campina Grande é uma boa cidade para se viver. E aqui está toda essa vastidão que é Campina Grande, não é? Então, mostrando para vocês a cidade de Campina Grande. Aqui por trás fica o velho açude, porque esse açude praticamente ele veio com a cidade de Campina Grande. Vamos lá para ver o açude, o velho açude de Campina Grande. Veja aí que maravilha, um grande ponto turístico e isso, na realidade, é Campina Grande. Uma grande cidade, não é? A segunda maior cidade do estado da Paraíba. Vejam aí que beleza, não é? Maravilha. E esse museu realmente é história. Aí é o que chamam de açude velho, mas na realidade é uma lagoa. À noite é uma iluminação espetacular, viu gente? É esplendorosa. Aqui a caninha caranguejo que rivaliza com a nossa pitú, lá na Paraíba. Bem, gente, vou mostrar aqui, né? Uma bebida tradicional do nordestino e de todo o povo brasileiro, né? Em Pernambuco é a cachaça pitú. E aqui na Paraíba é a cachaça caranguejo. Veja aí, é presentada nessa garrafa, né? Construída a caráter e realmente é uma grande bebida a nível nacional. E eu já tive o prazer, inclusive, de provar dessa cachaça, dessa caninha, né? É isso aí. Caranguejo na Paraíba e pitú em Pernambuco. Bem, gente, em Campina Grande, aqui a gente está em frente à primeira estação de trem deste lugar, que trouxe o desenvolvimento para Campina Grande através da comercialização do algodão. Aqui, inclusive, foi implantada uma indústria da Sambra, da Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. E aqui, em 1907, passou o primeiro trem em Campina Grande. E, a partir daqui, foi justamente o órgão motor para desenvolver este lugar, através da exploração do algodão. ...história da cidade para sempre. Aquele senhor deixou de ser prefeito quando morreu no dia 18 de novembro de 1923, com 19 anos de mandato. Certo? E depois o filho dele, o Hernando Alvite. Ainda tem gente para a família dele. Tem. E o caroço do algodão servia também para o fabrico de óleo de cozinha, não é? Sim, é isso que ele dizia. O algodão era para o tecido, não é, de uma geral. E o caroço justamente destinado... A gente só exportava a lã, não é? Então, é justamente... É, a lã. Quando chegava aqui, passava por esse procedimento, era descaroçado e imprensado. E o caroço ficava por quê? Primeiro, precisava replantar, não é? Depois, do caroço do algodão, a Sambra, você já ouviu falar disso. Sambra. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Aqui é uma antiga estação de trem de Campina Grande e hoje é Museu do Algodão. Isso é a história de Campina Grande. Em nome de Machado 98, roubo e mal para dominar. Isso morreu. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto